Olá amigos e amigas, estou aqui num prédio histórico dos Correios aqui na rua da Bahia e aí questiono aí, por que será que querem tanto vender os Correios? Por que o Bolsonaro quer vender os Correios? Se os Correios é lucrativo, se os Correios existem há mais de 300 anos e estão em todo o território nacional, se os Correios funciona se os Correios atendem a população de vários aspectos para mandar a encomenda, para poder mandar a sua carta, para mandar o telegrama em alguns pequenos municípios o Correio é o banco postal daquele município em alguns municípios do Brasil os Correios talvez sejam uma das poucas instituições que existem então se é nacionalista tem que defender os Correios se és um classista tem que defender os Correios se você não é nada disso, se você só pensa no seu umbigo você tem que defender os Correios porque com a venda dos Correios vai aumentar o custo o custo das pequenas encomendas e quem vai pagar a conta de uma inflação que está cada vez mais alta é você, é o contribuinte brasileiro, é o consumidor brasileiro que já não aguenta pagar tanta taxa cara de energia tanta taxa cara de telefone que muitas vezes não funciona e poderá pagar uma tarifa mais alta pelo uso dos Correios que vai encarecer ainda mais as pequenas mercadorias então pensem nisso antes de acreditar nessa propaganda mentirosa aí da televisão grande abraço